Ai que sono Onde é que... Ixi O que eu to fazendo no meio do mato? Ai tudo bem, deixa eu verificando mais aqui Agora o Prus ta aqui Que lugar bonito, olha aqui que legal Parece ter... Ai ferrou, ferrou, ferrou Calma, calma, calma garoto Calma, 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 eu sou eu Sou o amigo, o Amor Freddy Eu sou o mato Você não mato não, to te vendo Que que você ta fazendo aqui criança, se não é pra você ta aqui não Eu não sei Eu acordei aqui, eu tava sonhando Qual que é o seu nome? Gui Hummm, tudo bem, Gui Você não era pra ta aqui, porque você ta aqui Não sei moço, eu acordei aqui Eu lembro de tipo, alguém me pegar e trazer pra cá Tipo, pegar É que me ofereceram um docinho E me empurraram dentro de um carro Ai eu acordei aqui Já te falaram que não é pra sair ta doce de estranho? Já me falaram, mas Era um pirulito que explode na boca Nossa esse ai é bom mesmo E ai eu não tive como recusar Pode aceitar? Eu não tinha como recusar Entendeu? Não pode aceitar nenhum docinho de estranho É o seguinte, você ta no shopping de Freddy É do meu shopping Ah no seu shopping? É você o dono aqui? É Five Nights at Freddy E ai quem vem aqui? Eu não sou o dono não, mas eu sou o animatrônico principal do shopping É legal essa posição, gostei Ah é porque eu sou o principal E o que é que tem aqui? Ah aqui é um dos brinquedos que temos no shopping Ah é brinquedo? Que legal! Dá pra brincar aqui Vigila de bolinha Cuidado garoto, você vai se machucando Eu fui sequestrado para o lugar mais legal do mundo, deixa eu ver Não, não foi sequestrado garoto, você ta num lugar bom Olha Olha Ah é o Sam E ai Sam, qual você ta? Bom dia Boa noite Você tem amigo? É Eu tenho bastante amigo Você ta sonhando ou não? É Não, não ta sonhando não Me belisca Não posso beliscar, não posso machucar ninguém Me belisca Me belisca Ele também não 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 vou machucar essa criança não Então eu vou ficar dormindo É Enquanto a luz estiver ligada aqui dentro, você ta de boa Por que? A caniche acaba? É É Porque não Quando desliga aqui tudo, entendeu Quando fica muito de madrugada Ele fica dançando Me ensina a dançar assim também Eu queria dançar assim ó Tum 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 Eu não sei Eu achei ela perdida por ai Eu tenho que tentar sair com ela daqui né Tem que levar ela para um lugar seguro Por que lugar seguro aqui no lugar de brincar? Então aqui é o lugar seguro Não Não Mas tem que ir para os seus pais Entendeu? Ai Ferro Eu não sei onde o endereço da minha casa Tá Tchau Sam O que foi? Eu não sei onde o endereço da minha casa Você não sabe? Não Teremos que chamar a polícia para você Polícia? É Só que agora vamos embora, entendeu? Porque acontecem coisas estranhas aqui quando fica de noite, entendeu? Tá Rita Ai meu Deus do céu Acabou a energia moço Acabou a energia Acabou a energia Se esconde, se esconde, se esconde Tá, 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 tá Por que, por que? Tá vindo Ele vai aparecer Ai a criança fugiu Que que houve? Meu Deus pra onde que ela foi E ae E ae Monster E ae Mondrop Como você tá? Eu tô mal Como é que? É Você tá fazendo o que aí? Ué Tô na minha casa Por que? Não, é porque eu fiquei sabendo O que o senhor tá fazendo aqui, hein? Vai se eu te dar lá para outro lugar, tá? Se eu te dar para outro lugar Foi nenhum O que é isso? Sinto cheiro de criança Não Criança Fui eu Eu acho que eu tava para o fundo Vambora, vambora, vambora Ele é feio, ele é feio Tem criança que não Não é que Não tem criança que não, Mondrop Tem criança que não Meu Deus do céu Eu não sei o que aconteceu com ele Depois de uns dias Ele começou a ficar assim de noite Estranho Ele... Ah, é o mesmo? O sol virou a lua? É A coíra tem uma faca O que é que ele é aquela? Eu estou Hum 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 Esconde isso Oi, oi Como você tá? Tinha alguém Eu tinha visto Não, é mato, mato voando Mato voando Tá, tudo bem Quem é você? Qual é o seu nome? Novo animatronic? Ah, é Mais ou menos Hum Estranho Eu só tô analisando as coisas Eu tenho Eu sinto que tem algo Errado nesse lugar Tá Tem algo extra por aqui É Não tem nenhum Nenhum algo extra aqui Tem algo que não deveria estar por aqui E eu vou É Ah, eu fiquei sabendo de uma coisa Lá embaixo Lá embaixo Lá na garagem Na garagem? É Na garagem Ah, se você viu alguma criança Ou coisa do tipo Você pode me avisar, Freddy? Claro, claro Não é que é isso Tá, pelo meu sistema não é animatronic Tá, eu acho que é uma segurança Alguma coisa assim Tá, garoto Eu não sei o que tá acontecendo Vem cá, me acompanha Por que que ela tá fazendo uma faca? Eu não sei Eu não sei Segura a sua faca? Não, não, não É o seguinte Eu não sei o que tá acontecendo aqui Os giz estão muito estranhos Os animatronics estão todos estranhos Mas o Moon Drop não atacava as pessoas assim desse jeito Ó, é o seguinte Eu tenho aqui Deixa eu ver aqui dentro da minha barriga Aqui Eu tenho aqui ó Um capacete reserva Que fizeram pra mim Coloca isso na cara, rápido Tá, tá bom, tá Vai, vai, vai Coloca, coloca Colocou? Aham, ficou bom? Aí, boa, 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 boa Ficou bom, ficou bom É o seguinte A gente tem que passar por todos os animatronics Pra liberar a área pra você, ok? Ah, tipo enganar eles? Sim, a gente tem que enganar eles Porque eles estão meio estranhos De noite eles ficam estranhos Por que que a moça tá me procurando? Eu não sei Eu não sei quem é aquela Mas pelo menos das especificações Não é animatronic Parece ser humana Humana? Mas ele é uma robô? É Eu não sei, mas Eu não... Porque eu não sei porque Então a gente vai ter que conhecer todos esses bichos Mas eles pareciam legal Tipo o salzinho lá era mó legal O 2 não Pelo... Pelos meus sistemas parece que... Ela se chama Venni Venni Estranho É, ela tem alguma ligação com óculos de realidade virtual Sei lá Alguém chamou o nome? É... Fica aí, fica aí Qualquer coisa você é meu patático É o seguinte Oi Venni Como você tá? Acabei de descobrir o seu nome Hum... É... Quem que é isso? É... Você ficou escondido É meu protótipo É o Baby Glamrock Freddy Protótipo? É... Estamos fazendo novo Andando É... Brinquedo É... Brinquedo Brinquedo peeledita Ele tá meio bugado, tá vendo? Uhum... Bati, 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 bati... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você pode ficar tranquila, não tem nada de estranho. Bati. Tá bom? Tá. Tá bom. Parece que todo mundo tá te amando. Um on drop, meu Deus do céu. Criança fica aí, a gente tem... Eu fiz aula de teatro, gostou, 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 gostou. Ficou muito bom, parabéns. Em primeiro lugar, a atuação ficou muito boa. Agora vamos lá. Tudo pra você em primeiro lugar. Vamos lá, agora temos que falar com o Moon Drop. Ah, ele é feio! Eu sei que ele é feio, mas temos que pegar a informação com ele. Informação não, né? Aceitação. Vem cá. Moon Drop! Cadê você, Moon Drop? Andando. O quê? O que você tá fazendo aqui, primeiramente? Onde você tá? Tô em cima, tô embaixo. Fala, o que que tu queres? É, eu vim aqui te mostrar meu novo protótipo. Protótipo, isso aí, protótipo. Tá aqui embaixo. Ai! Andando, andando. O que que é esse pequenininho aí? Ele é o novo protótipo de prateleira do Baby Grand Rock Freddy. Bate. Dá ele para mim. Andando. Para desmontar ele. Bate. Não, ele é novo animatronic. E eu preciso... Bate. 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 É, ele gosta de bater em crianças. Ele bateu em mim? É, ele gosta de bater em crianças, entendeu? Eu não sou uma criança. Eu vou devorar. Não, não. Correndo. Que pequenininho. Fugindo. Ela ferrou. É o seguinte. É o seguinte. Falta pro teu palco. Tá, mas... Ele vai ter que sair por um reservado, tudo bem? Tá. É o seguinte. Volta pra lá e nunca entra aqui. Tá bom. Se você entrar, eu te desmonto rapidinho. Pode deixar. Eu sei de criança, eu não sei o porquê. Ai, meu Deus. De novo, né? Quando é que você pensa aqui? Um cheiro forte. Cheiro forte de quê? De criança? É. Coisa da sua imaginação. Vambora. Porque ela tava fazendo... Ela? Aham. Não sei. Ela é bem estranha, essa Vanny. Não sei. Parece que aconteceu com um acidente com uma assistente há um tempo atrás aqui no shopping. Onde você não está indo? Estava falando com o Montgomery. Que é o Montgomery. Ele parece legal. Ele parece um cara de Rock'n'Roll. É, ele gosta de rock'n'roll, mas é a parte do golf aqui, entendeu? Você gosta de golf? Não, eu cuide velho. Golf é tão legal, tem que testar. Só em VR, em VR é o seguinte. Esse cara aqui, ele cuida de tudo. Ele fica pelas instalações, pelos canamentos, entendeu? Fica conversando com todo mundo, então ele fica de olho na área. Então, a gente tem que fazer... BOLA! Ei, tá bem. E aí, como você tá? Ah, meu charme, como é que você tá? Tá bom? Bom, eu não tô não. Hoje você ataca a casa dela, onde ataca as crianças, né? Bolinha de golf... Oh, andando... O que é esse? Esse aqui é o meu novo protótipo, Baby Glamrock Freddy. Oh, que coisa mais bonitica. É. Por isso que é o protótipo. Posso me levar e colocar ele na minha lojinha? Não, não. Por favor, vai vender lojinha. Cadê lojinha? Não, lojinha? Eita, bexiga. Lojinha, fica ali, ó. Ele tá caindo na lojinha. Nossa, não, dá uma mordida nele, tão fofinho. A gente tem que sair hoje, tem que sair hoje. Nossa, esse aqui é o mais legal, olha. A gente não tá doido. Olha. Esse aqui, ele vende brinquedos. Olha os brinquedinhos dele. Lojinha. Tem esse brinquedo na criança? Não é uma criança, ele quer um brinquedo. Feia loja. Hum, queria tanto afiar meus dentes. Quanto que é um brinquedo? Esse brinquedo existe. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Andando. Não tem brincando não, não tem brincando não. Estou vigiando, hein? Estou vigiando. Vou ter que levar ele lá pra fora. Tchau, bolinha de golf. Então, você vê a gente saindo aqui do shopping, deixa a gente sair, tá? Tá bom, pode deixar. Não tem problema não. Vai pelo choque. Ok, ok. Tá, vamos embora daqui. Cadê você? O que é pelo choque? Pelo choque? Sei lá, não tem nada quem fala. Não tem de nada. É um negócio de rock'n roll dele. É o melhor mais legal. Você foi boeiro? Do taco, botou de boeiro? Não. Não é melhor você me chamar de garoto, não, né? Baby, baby, Gloverwork Freddy. Ah, me dou luz. Vou te esperar você, garoto. Ó, esperteza em primeiro lugar, hein? Pronto. Só esses já serve? Eu não quero mais eles. Só esses já serve. Tá me dando um pouco de medo. Agora a gente consegue sair daqui. Vamo embora. Vamo mais rápido do possível. E a gente vai ligar pra polícia, ok? Ok, 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 ok. Porque você precisa encontrar seus pais. E aqui é muito perigoso, depois que acontecer, como eu falei pra você, né? Uhum. Então, a gente tem que ir embora. Vamo embora. E aquela raposa ali? Raposa? Ah, aquela ali é a Roxane. Só que ela tá em reparos agora. Então, não precisamos falar com ela. Não temos perigo com ela agora, ok? E a com cara de pintinho? Ah, essa aí é a Chica. A Chica também tá em reparos. Ah, que Deus. Ela acabou se acendendo do pau que caiu. E a Roxane foi atropelada por um dos cartes. Tem cart aqui? Ela ficou numa pequena cart! Antes de ir embora. Não, não. Pista de cartes tá fechada, por um acidente, ué. Ah, tá. Aconteceu o acidente com a Roxane, quebrou tudo lá e não pode ir lá mais lá. Ok, tá. Vamo embora. Vamo embora. É por aqui a saída. É o seguinte. Toma. Eu sabia. Sabia o quê? Andando. Você tava falando ele pra saída? Bati. Andando. Isso aí dá pra reparar. Tem que reparar ali. Bati. Não é pra parte de reparar, se você sabe. Bati. Corre, garoto. Corre. A gente tem que acabar com essa... Não. Socorro. Socorro, me ajuda. Socorro. Garoto, morro, morro, morro. Obrigado. Não me deixou sair. Ela não vai fugir. Corre, garoto. Eu tô aqui. Eu tô jogando ela. Ela é só um humano. Eu vou conseguir segurar ela. Eu sou de maturão. Vem cá, velho. Vem cá. Vem cá, garoto. Eita, bexiga. Corre, corre, garoto. Corre, corre. Tchau. Tchau. Tchau.